Por que você tá levando mercadoria assim? Não, é porque acontece casos de levar droga. O que mais tem é viciado. Exatamente, o que mais tem é isso. Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é sabadão, começando agora às 6 horas da manhã. Não é o melhor horário, eu já vou explicar por que hoje principalmente, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos, sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se não é justa do canal, se inscreve aí no canal, dá essa força aí pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos, tá bom? Então vamos lá pessoal, por que não é o melhor horário? Porque hoje é dia dos namorados, gente. Hoje a noite bomba tudo. Hoje quem trabalhar aí tarde e noite vai fazer dinheiro, tá? Vai fazer um dinheiro forte. Mas eu conversei com a minha patroa e minha patroa proibiu. Minha patroa falou que não, hoje não, hoje a gente vai sair. Então não tem jeito, né? Eu vou ter que sair de manhã pra trabalhar e vou ter que trabalhar durante o dia. Mas a intenção real era trabalhar à noite porque eu sei que vai dar serviço. E aí cai naquilo, gente, que eu falo muito. Fazer sacrifício. Então se você pode fazer um sacrifício, se a tua esposa tá de boa, se você não tem namorada, cara, hoje à noite é o dia de ganhar dinheiro, tá bom, gente? De verdade, hoje é o dia que você vai ganhar dinheiro. Mas vida que segue, então vamos ver o que a gente consegue fazer no nosso dia. Mas acredito que vai dar pra fazer um valorzinho aí razoável. Outra coisa também, pessoal, esse carro aqui, por ele ser muito grandão, ele faz alguns barulhos internos. Isso aí interfere pra vocês aí no Audi, tá? Uns ruídos, chiado, banco balança. É carro grande, é uma praga, cara. E aí picape, todos esses carros aí fazem barulho interno, tá bom? Quanto maior o carro, mais barulho o carro faz. Então não tem o que fazer. Devo trabalhar aí até umas 9 horas, por aí no máximo 10 estourando, porque eu tenho que chegar em casa e sair com a patroa. Mas acredito sim que dá pra fazer o nosso dinheiro aí, de boa, tá bom? Então vamos lá. Põe o vídeo aí que eu vou mostrando pra vocês no meu dia a dia. Bom dia, senhora Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Vamos lá, pra... Empreguesia. Empreguesia, né? Tá aqui. O preso NIC, não é isso? Isso. Tá bom, vamos lá. Vim pro Anil aqui do lado de casa, já tô com uma voltando aqui pra barra. Passageiro tá chegando aqui. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu já vou colocar a máscara. Tá bom. Seja bem-vinda. Senhora Maria, não é isso? Isso. Ok. Vamos lá, dona Maria. A Tocê é a 2.600, é o link, né? É, sim. Tá bom, vamos lá. Vocês entendem aí quem acompanha o vídeo aqui? Como é que funciona? Durante a semana, segunda, terça, de manhã cedo. É um movimento bom. Chega o fim de semana, é a parte do almoço pra tarde. Se vocês prestam atenção nesses vídeos, você consegue entender isso. Então, se você puder o fim de semana dar preferência a parte da tarde pra noite, você vai ganhar mais. E durante a semana, cedinho na parte da manhã. Pelo menos é assim que eu entendo, tá bom? Só pra vocês, só passando aqui pra vocês. O passageiro tá chegando aqui. Olá, dona Moisa. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tudo bom? Eu fechei um pouco forte. Ah, tá de boa. Vamos lá, pra Olegário, não é isso? Isso. Tá ok, vambora. 3 minutinhos, 7 km aí, 13 minutos de viagem. Vambora. Fala, pessoal. Acabei de pegar um Uber Flash aqui. Ó, pacote, tá? Vou mostrar pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês como eu atendo, tá? Uber Flash, que é o pacote, né? Pra gente não tá levando droga, não tá levando tudo. Então, eu peço pra abrir. Eu pergunto. Eu vou fazer a abordagem aqui com vocês filmando, tá bom? Aguenta aí. Mariana? Isso. Tudo bem? Eu só preciso abrir a encomenda só pra ver. Você quer abrir? É, só abrir a bolsa pra ver. Só isso. Não é nada. É um álbum, né? Tá bom. Você quer olhar? É, eu queria olhar, porque tá tendo casos aí muito complicados pra gente. Espero até que você entenda. Eu acho que é um álbum de casamento. É? Então tá ok. Você quer abrir? Não, só aqui olhar. Ah, você veio de casamento. Isso. Tá, ok. Tudo bem. Pode botar nessa bolsa de volta. Por que você tá levando mercadoria assim? Não, é porque acontece casos de levar droga. Da pessoa pedir e a gente quer... Ainda mais aqui, né? É complicado. Então por isso que a gente tem que olhar o que é. E aí eu peço, se a pessoa não quiser mostrar também, não leva. Não tem problema, entendeu? É, o que mais tem é viciado. Exatamente. O que mais tem é isso. Tô indo lá agora, tá bom? Muito obrigado, tá? Viu, pessoal? É mais ou menos isso, cara. Não dá mole com o Uber Flash, com 99 entrega. Então, cara, não cresce o olho, irmão. Se não for, se você não puder ver, não leva, tá? Eu faço isso sempre. Tá bom, gente? Bora. Vamos lá fazer essa entrega aqui rapidinho. Fala, pessoal. Aproveitei o movimento fraco agora de manhã. Pelo menos fraco pra mim, tá? Mas já era de se esperar. E vou comprar a lembrancinha da patroa. Senão teria que vir à noite, na hora do movimento. Então vou passar aqui rapidinho no shopping. E vou comprar. Então acompanha aí que eu vou chegar lá na loja com vocês. Com a câmera ligada. Olá, gente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês têm algum bombom de licor aí? Aqueles kitzinhos? Tem, toro. Deixa eu mostrar. Vamos ver o que que tem aí. Tem mais algum? Tenho esse aqui também. Tá. Vou levar esse daqui. Vou levar esse aqui que é vermelhinho, a patroa. Esse aqui é lindo. Ah, é legal, né, pessoal? Vamos lá. É pra frente. É pra presente. Tem problema a imagem de vocês? Não, claro que não. Então, beleza. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Vamos embalar aqui. Tô saindo. O presentinho da patroa, tá? Um bombomzinho de licor. Ela adora. Então, às vezes, um gestozinho simples, cara, que você faça, já é legal pra esposa, né? A gente acha que tem que comprar, sei lá, celular, não sei o quê. E não, cara. Um bombomzinho desse aqui, ó. Pelo menos a minha esposa adora. Então, é isso que eu falo, gente. Vamos dar valor em casa também, tá? A gente fica muito tempo na rua e temos que dar valor à nossa família. Tá bom? Vamos embora. Vou entrar na nave aqui e voltar aos trabalhos. Beleza? Até já. E aí, pessoal, dois minutinhos, vambora. 43 minutos, 28 km. Show de bola. Vim parar em Bento Ribeiro e eu não domino bem aqui. Então, quando eu tô saindo da Barra da Tijuca, que foi de onde eu saí, eu já boto pra não receber novas solicitações. Beleza? Isso aí é um ponto. Depois, eu venho aqui, ó, e mais uma vez aqui subo e boto aqui, ó. Tá vendo? Receber dinheiro, não receber dinheiro. Só isso. Não bota redefinir. Só aqui a chavinha, tá bom, gente? Ó, não receber dinheiro. Acabou. Pronto. Agora sim. Eu não trabalho solto. Mas se você trabalha solto, uma área que você não domina bem, fica só no cartão que, na teoria, é mais seguro, tá? Você tem mais segurança. Mas eu vou trabalhar, eu trabalho muito em um bairro que é a Barra da Tijuca. Então, agora vamos direcionar voltando pra lá. Eu botei aqui o destino de São Conrado. Então, preste atenção. Ele pode me dar, ele vai tá me dando aqui pela Barra da Tijuca, tá? Seguindo o mapinha até São Conrado. Beleza? Pode me dar tudo aqui. Mas se eu colocar aqui um Gávea, tá vendo como eu tô pertinho? Gávea, Leblon, ele vai me dar por cima também. Então, é exatamente o que eu quero. Eu tô nas duas posições, ó. Tanto eu pego pela Barra, como o mapa tá me dando. Mas se me der Leblon, ele vai me dar também. Ó, Deodoro e Arredoro. Isso daqui eu não quero. Mas 4,94, 6 minutos, 16 minutos. Não dá. Pra mim é ruim. Ó, não quero. Então, bem rapidinho, eu acredito que deu pra vocês entenderem. Já até falei isso aqui uma vez, tá bom? Sobre esse registro, aonde você colocar. Beleza? Até já. Ai, pessoal. Zona Sul, ó. Como eu falei, há 2 minutos. Tá vendo aí? Vou estar aqui pra ver onde é. Tá no cartão. Tô mais tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, moça. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Obrigada. Já vou botar minha máscara. Deixa eu só me organizar aqui. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. Senhora Angela, não é isso? Isso. Tá ok. Vamos lá. Aí, pessoal. Barrinha aqui voltando de Copacabana, ó. Tocou. 30 minutos, 26. É esse tipo de corrida que salva a gente. Você vem com uma, volta com outra. É isso que faz o dia render. Mas quando tem cracudinho, só tem cracudinho, eu tô nela também, tá? Porque ela é fazer de dinheiro. Tudo bom, Sr. Thiago? Tudo bom, Sr. Thiago? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Perdão, porque eu esqueci o alqueijão. Nada, tá de boa. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Pra Barra, não é isso? Isso, por favor. Ok. Rafael? Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Seu Cadu, não é isso? Isso. Tudo bom, gente? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. 10.500, né? Isso, ali no Américas Barra Hotel. Tá ok, vamos lá. Aí, Zona Sul, pessoal. Naquele pontinho que eu falo sempre pra vocês, ó. Show de bola. Ah, pra quem não sabe o pontinho, é no Vogue, beleza? Tô vindo buscar aqui no Ridesign Barra. Vamos ver se o passageiro tá aqui. Se o Jardel... Ó, tá aqui. Quebrei a mala lá, pessoal. Tá com bagagem. Quebrei. Tô, Tô. Fica muito triste. Só que botar aqui em cima de tudo aqui, ó. Tô, deixa eu botar aqui em cima. Pra não sujarir. Tô, a Almeida, tá aqui. Tô, a Almeida. Tem uma droga. Rafael, você leva ela lá pra Ipanema? Pode não, leva sim, sem problema Tudo bom? Boa tarde Lá na Guarão da Torre, tá? Qual o nome da senhora? Conceição Seja bem-vinda, tá bom? Rafael, né? Jardel é o filho da senhora, não é isso? É, exatamente Ok, vamos lá Acabei de chegar aqui em Ipanema Tô no meio da seguidinha aqui, ó Agora vamos aguardar tocar Percebi aqui que os restaurantes já começaram a encher Mesmo sendo cedo, tá? Tem muito restaurante já com bastante gente Então a galera da noite aí vai faturar uma pratinha boa, cara Trabalhei muitos, muitos dias de namorados Muitos, muitos, muitos anos Minha esposa ficou em casa sozinha Gente, pra construir casa Filho pequeno, tendo que trabalhar Mais forte, né? E hoje, graças a Deus O que a gente trabalha aqui, né? Durante o dia, tá suficiente Fala, pessoal O dia finalizado aí, ó 26 Movimento aqui agora Tá o bicho Mas agora eu já tô Desligado Já tô off, tá? Seguinte também, pessoal Quero convidar todos vocês Segunda-feira 21 horas Vai tá eu e o Mago da 99 A gente vai fazer o nosso primeiro podcast É... É meio improvisado Mas acredito que o que importa é o conteúdo E vai ser rico em conhecimento Então você iniciante Você que tá buscando ganhar um pouco mais Te aconselho a não perder Segunda-feira 21 horas Eu e meu amigo Moisés aí O Mago da 99 No canal no YouTube Tá bom, gente? Lembrando, pessoal Aqui é a minha realidade É o meu dia-a-dia de trabalho Então tem dia que eu faço valores altos Tem dia que eu faço valores baixos Eu mostro pra vocês Simplesmente O meu dia, tá bom? E hoje, ó Fiz 3, 7, 2 Tá bom? Agora que o movimento tá Não para Se eu botar aqui Se eu iniciar aqui Já era Toca uma atrás da outra Tá bom? Então eu fiz 3, 7, 2 Em 21 viagens, tá? Então tá aí Uma corridinha de 9,50 só Na promoção E mais nada, tá bom? Todas as corridas aí pra vocês Ó Todas elas Mostrando aqui, ó Até aqui Tá bom? O mais importante Que eu quero que vocês entendam, pessoal É isso Que nem todo dia Você vai conseguir fazer valores absurdos Tá bom? Alto, né? Que eu digo Então é isso Espero que vocês tenham aí Um dia dos namorados abençoados Você vai sair com a sua esposa Você vai passear com a sua namorada E pra quem tá trabalhando Uma excelente noite de trabalho Porque você vai ganhar dinheiro Tá bom? Se não é inscrito Já se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Segunda-feira 21 horas ao vivo Aqui no YouTube Tá bom? Eu e Mago da 99 Beleza? Grande abraço Boa sorte E boas corridas Valeu? Tamo junto Até o próximo Valeu!